Só queria entender Por que que você foi embora O meu coração só tinha espaço pra você Volto aqui de novo só pra te dizer Se você quiser chegar Te dou um motivo de sobra pra você ficar As vírgulas não são ponto final Quem falou em final, quem falou Sei que você também tá pensando Quando a gente ficava delirando Na noite se amando Me diz o que cê vai fazer Até minha cama tem saudade Sei que você também tá pensando Quando a gente ficava delirando Na noite se amando Até minha cama tem saudade de você A gente aprende com os anos Nem tudo sai como esperado Meus planos só não vão ser planos Contanto que tenha você do meu lado Baby você não me engana Cê tá jogando Cê tá jogando Cagem menina do tipo que sim você vai Eu não vou atrás Eu não vou atrás Eu não vou atrás Não Eu não vou atrás Eu não vou Se você quiser chegar Te dou um motivo de sobra pra você ficar As vírgulas não são ponto final Quem falou em final, quem falou em final Quem falou em final, quem falou Sei que você também tá pensando Quando a gente ficava delirando Na noite se amando Até minha cama tem saudade Sei que você também tá pensando Quando a gente ficava delirando Na noite se amando Até minha cama tem saudade